Quando eu deitei na maca daquele hospital, eu comecei a me perguntar o que eu tinha feito na minha vida. Eu era executivo de grandes empresas, tinha uma carreira de sucesso, mas a minha vida de verdade era um fracasso. Eu acredito também que o corpo fala no ano de 2011. Eu acabei indo para o hospital por duas vezes, com suspeita de infarto. Na segunda suspeita de infarto, eu conversei com a minha esposa e a gente viu que a gente precisava mudar. Eu tinha muito medo de uma terceira vez. A gente estruturou um planejamento muito bem montado para tirar um ano sabático, para viver um ano em Dublin, na Irlanda, para que a gente pudesse, dentro desse planejamento, se aperfeiçoar ainda mais, viajar, adquirir novos conhecimentos. Mais para o fim do ano sabático, a gente começou a olhar para trás e viu que absolutamente tudo que a gente tinha feito lá estava dando certo. E a gente ficou tão grato por tudo que a gente recebeu, que nasceu na gente uma vontade enorme de poder ajudar as outras pessoas também a realizarem seus sonhos, a ter uma vida diferente. Eu procurando na internet, eu acabei vendo os vídeos de Jerônimo. A princípio, te confesso que eu desconfiei. O cara fala verdadeiramente. Eu vi que ele oferecia uma garantia e, em função da garantia, eu acabei comprando. E com o Profissão Coach, a gente viu que era possível sim realizar o maior sonho das nossas vidas a partir daí. Contribuir efetivamente com as pessoas para que elas possessem chegar a um outro nível, mesmo estando tão distante do Brasil. A gente acabou seguindo o Profissão Coach como o Jerônimo acaba sugerindo. Era ver as aulas e colocar em prática. Ver as aulas e colocar em prática. Na minha primeira postagem, me colocando oficialmente como coach, em cinco minutos eu lotei o meu número de escassez. Em 30 minutos eu tinha uma lista de espera de quase 40 pessoas, tanto que eu me desesperei. Enfim, tirei o post, falei pessoal, por favor, não mande mais nada. Então, assim, consegui lotar a minha agenda de forma tão rápida que a gente tinha uma outra atividade. Teve um dia que eu cheguei com a Flávia e falei assim, olha, eu vou só fazer coach. Você toca aí esse outro negócio, porque eu vou fazer só isso. Pouco tempo depois, a demanda foi tão grande que ela teve que vir me ajudar também. Hoje a minha rotina com a Flávia e minha esposa é muito legal, porque a gente trabalha de casa. Então, eu trabalho com um computador de um cômodo, ela trabalha com outro computador de outro cômodo. Tenho a felicidade de fazer isso de qualquer lugar do mundo. Já viajei em mais de 50 países. Atendo da minha casa, posso atender de um hotel de onde eu estou viajando, posso atender de um café. É uma grande felicidade também poder ter essa liberdade de associar duas grandes paixões que eu tenho na minha vida, que é efetivamente ajudar as pessoas e poder viajar e poder continuar meus processos de viagem tranquilamente. A possibilidade que o Proeceno me trouxe de ter essa visão de eu precisar de uma linha de internet e de um computador. Com isso, eu faço todo o meu negócio. E aquele executivo que estava naquela cama no hospital com medo de morrer, hoje é um coach de agenda lotada, extremamente feliz, realizador dos seus sonhos e, principalmente, que consegue devolver para as pessoas que ele atende uma mudança efetiva na vida delas também. Não tem nada que possa ser melhor que isso para mim. Obrigado. 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 Obrigado.